Olá, tudo bem com você? A receita de hoje é um pavê delicioso feito com leite ninho e morangos. Quer aprender? Então se liga nessa receita e vem comigo! Primeiro, já vamos cortar o morango e deixar separado. Lavei, sequei e cortei em cubinhos, mas se você quiser pode fatiar, também fica muito bom. Usei no total 500 gramas de morangos na receita, ou duas caixinhas. Já separei também um pacote e meio de bolacha maisena e uma xícara de leite. Agora vamos preparar o creme. Na panela de fundo grosso, vamos colocar uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Duas caixas de creme de leite de 200 gramas cada. Duas colheres de sopa cheias de amido de milho. Vamos mexer bem esses ingredientes para não formar gruminhos. Mas se por acaso acontecer de formar gruminhos, é só peneirar depois. Estou usando um fouet para facilitar, mas pode ser com uma colher também que dá certo. Enquanto mexo aqui, pessoal, gostaria de dizer que esse pavê de leite ninho com morangos é o meu preferido. E você? Qual o pavê que você mais gosta? Responda lá nos comentários para eu saber o seu gosto. Também me diga de qual cidade você está assistindo para eu saber até onde chegou essa receita. Obrigado por participar. Agora acrescento uma xícara de 200 ml de leite em pó e mexo mais um pouco. Coloco 400 ml de leite. Ligo o fogo baixo e mexo sem parar até dar o ponto. É bom usar o fogo baixo para não queimar no fundo e também para cozinhar bem. Assim não fica o gosto do amido cru. Esse é o ponto. Veja, coloco por cima e não se mistura. Dá até para escrever. Agora vamos montar o pavê no refratário. Primeiro vamos colocar uma camada de creme. Você pode dividir o creme em três partes iguais. Esse refratário que estou usando é quadrado e mede 21 centímetros por 21 centímetros. Molhe as bolachas no leite. Deixe um pouquinho no leite para o pavê ficar bem molhadinho. Uns 30 segundos é suficiente para a bolacha absorver o leite. Se deixar muito vai dissolver e se deixar menos fica seco. Estou usando um pacote meio de bolacha maisena. Aqui onde moro conheço como bolacha. Em alguns lugares chamam de biscoito. Na sua região, como você chama? Bolacha ou biscoito? Agora venho com o morango. Eu dividi em duas partes para facilitar. Espalhe bem com a colher para ficar igual. Se optar por cortar o morango em fatias, é só colocar uma do lado da outra. Agora vem mais uma camada de creme. Espalhe por igual. Esse creme pessoal, se por acaso endurecer muito, é só colocar mais um pouquinho de leite morno ou creme de leite e mexer. Mais uma camada de bolacha molhada no leite. Uma camada com os morangos. E agora o restante do creme. Finalizo com leite ninho. Eu peneirei o leite ninho. Eu estou usando o leite ninho, mas você pode usar o leite da marca que você quiser. É o leite em pó. Cubro com filme plástico e leve à geladeira por 4 horas ou freezer por 1 hora e meia. Passado esse tempo, retiro o filme plástico. Estou decorando com morangos. Eu reservei alguns para decorar. Uns 5 morangos. Cortei ao meio. Vamos cortar e ver como ficou. Uau! Ficou muito bom. O creme ficou bem cozido. Não ficou aquele gosto de amido. A bolacha bem molhadinha. Resumindo, ficou uma delícia. Está aí. Uma sobremesa fácil de fazer e muito gostosa. Para você fazer para a família nos finais de semana. Servir os convidados. E aí, gostou da receita? Quando fizer, me diga o que achou. Me manda uma foto para eu publicar no stories da página. O abraço especial de hoje vai para Inês Almeida de Salvador. Ela está amando as receitas. Fez o nosso bolo pudim e ficou maravilhoso. Um abraço, Inês. Obrigado pelo carinho e atenção. Tudo de bom para você. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço e até a próxima receita. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.